Oi gente, deixa eu falar pra vocês. Olha o tamanho desse homem, daquele ali, e dos outros também que já saiu perdendo pra Cadu e pra esse aqui, ó. Depois que você fazer isso com nós, quem tá ganhando, Fih? Nós. Fala aí com eles aí. O seis seu tá fazendo, Marquinhos? Pode falar aí, tá filmando. Perdendo aqui, é Pato. É Pato? Tá dando surna ali quem? Nós tá dando surna aí, é Pato. Então vai deixar vir. Fala aí, Cadu. É tudo fraco. Tudo fraco, vocês já deu surna em quanto? É, é o três. Perdendo, Marquinhos? Olha pra mim. Nós demos mão pra eles. É, pode falar, Fih. É três, dois e meio, boy. Muito ruim. Muito ruim? Estrala. Estrala, menino. Tro. Joga aí. Tro. Seis, que é o primeiro é três. É. Estamos dois de nível. Tá sempre oito armeando com o P2, ó. Pega, eu vou ir no local. Mas quem fala que não perdeu. Pois é, gente. Tá aqui jogando. Só dois. Esses dois aqui, ó. E esse aqui, ó. Aí, filma aqui. Faustão. Filma aqui, ó. Ah, isso aí agora. Agora, gente. Agora. Eu vim aqui só filmar. Já saiu dois vezes. Eu vim aqui só filmar que eu fiquei sabendo que tá por isso. Ah, corre. Uma. Volta, mano. A primeira é que duas. É só duas. Já joguei uma com seis, pai. Só trocai uma com cinco. Você perdeu também, não foi? Não, não joguei não. Ele perdeu, perdeu. É pato. É pato. Você perdeu. Você tá tapando. Você tá tapando. Olha que perdeu aí, gente. Olha que perdeu. A esposa, isso tudo pra correr. Tudo pra correr. Então, então ele é o que, me fala, que você pegou aqui? Esse é o que? Ah, um pato. Um pato? Tá bom. Então, tchau, gente. Depois, por favor. Vai, cara, eu tenho que ouvir o Faustão. Você acabou já? Perdeu também. Perdeu também, gostei. Seis a zero. Pra quem? Vem cá. E de John Lens? Quem perdeu? Perdeu pra nós também. John Lens? Você perdeu pra eles, John Lens? Perdeu sim, dá um negócio na cara. Perdeu. Perdeu. Pode falar a verdade, Tio? Quem perdeu? Ele e ele perdeu. Uau, velho. Vamos fazer. E perdeu. Já perdi, não vem carta. Esses boi tá bom demais. Pois é. E tem que agora tá esses dois aqui. Também já ganhou desses dois, Cadu? Vai na próxima e não vai entrar. Ganhou três vezes desses dois. Mas quem é, John Lens? Ganhou três vezes desses dois. Deu vocês dois? Desses dois. Não, essa é a segunda vez nós estamos jogando. Essa é a segunda, não. Já ganhou um de nós? Não, ele tá de quanto? Eu roubei no onze. Não foi, mãe? Tá bom. Você chegou o três, eu fui e roubei. Em cima dele não foi? Roubou, fi? Roubou, fi? Olha, pegar. Trocou em cima do dez. Roubou e perdeu. No dez, tava com dez, não. John Lens, você roubou também, John Lens, Nadine? Nadine? Não, mãe. Não, mãe. Roubou, não. Não, mãe. Ele tá com medo de perder. Gente, ó. Ó, você fez. Tudo pato, como diz ele. É tudo o quê, fi? Pato. Ah, não ouvi, não. Pato. Ô, John Lens, você tá aí, não? Tudo pato, os meninos. Então, bateu nos dois. Luciana, tô bem. Essa aí, tá tudo de pato. Tudo pato, Ninha? Tudo pato. Lói, tudo pato? Pato, tudo patinho. Olha, os meninos, os dois meninos ganhando do que estão de ônibus. Olha, gente, eu sei tanto pela cita. Eu quero que os homens apanham das crianças. Mas quer? Eu quero que os homens apanham das crianças, que essas crianças arrebentam aqui. Pois é. Quer falar boa coisa, Lu? Então, fala pra mim, é uma coisa, gente. Ó, tem que falar, ué, vou encerrar. Lulu? Dá tchau. Não, 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 não. Não, não. Não, não.